Oi pessoal, eu sou o Sandro Eduardo, consultor técnico comercial da KYB do Brasil. Hoje estamos aqui em Sinop, no estado do Mato Grosso, na Águia Automecânica 4x4, do canal BDA 4x4 no YouTube, com o proprietário Neto, para falar um pouco de fadiga sensorial. O Neto, que é um dos maiores especialistas em picapes do Brasil, vai contar um pouquinho para a gente, com sua expertise no mercado, tanto de montadoras e agora no mercado de aftermarket, o que é esse tema tão recorrente aí no cenário nacional, né Neto? É isso aí, senhoras e senhores, vocês já ouviram falar fadiga sensorial, é bom a gente sempre usar exemplos para falar sobre isso. E existe uma parábola, até mesmo de domínio público, chamada o sapo cozido. E eu vou falar dessa parábola? Ela conta que se você pegar um sapo, colocar ele numa água fria, ou melhor, se você pegar um sapo e colocar numa água fervendo, num recipiente com água fervendo, ele vai pular e vai tentar sair daquela água fervendo, porque ele vai ter esse choque sensorial, temperatura. Mas se você pegar o mesmo sapo e colocar numa água gelada, e ir aquecendo ela gradativamente, gradualmente, e aumentando a temperatura dessa água, esse sapo vai morrer cozido dentro da água. Mesmo que ela fique fervendo, ele não vai pular fora, porque ele vai se acostumando com a temperatura, ou seja, vai acontecendo a fadiga sensorial dele. Ele vai se acostumando com as condições externas. E isso acontece no seu carro também, principalmente relacionado a amortecedores. Como a gente está falando para vocês, KYB são os amortecedores de Kayaba, que a KYB é a... digamos que é a... não é sigla. É a... Depois de uma luta com o dicionário, com o vernáculo, nós lembramos, KYB é a abreviação de Kayaba do Brasil. Também é do Brasil, né? Então é uma comparação internacional, mas é feito no Japão. E aqui na Águia do Mecânico, a gente usa e recomenda amortecedores de Kayaba. Voltando a falar sobre o tema desse vídeo, é a fadiga sensorial. O que ocorre quando? Quando você tem um veículo por muito tempo, você compra um carro zero ou semi novo. E o carro está em perfeitas condições. Com o passar do tempo do uso e da quilometragem que você vai rodando com o veículo, ele vai apresentando desgaste natural das peças. Principalmente peça de freio e suspensão. A suspensão, como ela está sempre trabalhando, fazendo o amortecimento e corrigindo as imperfeições da pista, para que você tenha o maior conforto ao dirigir, ela é um dos componentes que mais sofrem desgaste. Claro, o motor está sempre funcionando direto, mas o nosso tema agora é suspensão. E com o passar do tempo, o desgaste que apresenta, você vai se acostumando com ele. Você vai tendo uma fadiga sensorial e não vai percebendo que o amortecedor está perdendo a ação. Porque você vai se acostumando com aquele comportamento mesmo precário do amortecedor. Você pegou ele bom e aí você começa a se acostumar. Você vai se adaptando às condições. Isso é do ser humano, isso é da natureza humana, a gente se adapta. E aí você começa a perceber o veículo com rolagem de carroceria, mas aí você faz o quê? Você entra mais devagar numa curva, você começa a frear antes, você começa a perceber o ABS acionando em situações que antes não acionaria. Por quê? Porque uma das funções primordiais do amortecedor é manter o pneu em contato ao solo. E o ABS, quando o pneu não está em contato ao solo, ele gira em falso e o ABS entra em ação. Para você não ter esse tipo de situação de frenagem ali. Você está com o pneu em contato ao solo e ele subiu, freia, ele trava, porque ele não está em contato ao solo, ele trava a roda antes, porque ele está perdendo o contato ao solo. E o ABS entra em ação para destravar a roda. O ABS acionando em inglês é para Anti-Block Brake System, ou seja, sistema de antitravamento do freio. E para funcionar perfeitamente precisamos do amortecedor. Temos também aquela situação que você está andando aqui e você começa a sentir o carro meio que navegando. Navegar é para barcos e embarcações. O veículo tem que rodar e você precisa rodar. Não importa o que o carro tem em cima de motor, câmbio, diferencial. O que liga tudo isso ao solo são os pneus e os amortecedores é que mantém os pneus com contato ao solo. Não é não, Sandrão? Exatamente. É uma percepção muito recorrente que a gente tem no mercado brasileiro, e o Neto vai poder falar disso, é quando a montadora preconiza um tipo de pressão para cada equipamento que a gente solta na linha de rodagem, na linha de aftermarket no Brasil. E o cliente, com o passar do tempo, conforme o Neto explicou agora aqui, tem aquela sensação de que o carro está macio. Mas ele não foi preconizado pela montadora, pelo fabricante, no caso também nós, Kayaba, para andar daquela forma. Por isso a sensibilidade do cliente às vezes fala assim, ah, mas meu carro está macio e agora eu troquei os amortecedores e ele ficou mais duro. Ele não é que ele fica mais duro, né Neto? Ele fica de acordo com o que a montadora fez o projeto, elaborou e preconizou para aquele tipo de equipamento. Exatamente. É por isso que na fadiga sensorial que você vai tendo ao longo do veículo, e olha só que interessante, se você comprar um carro usado hoje, semi-novo, que está com problema de amortecedor, esse veículo, você já sente que ele tem algo errado. Você escuta barulho, você escuta rangido, você escuta o carro sem ação na suspensão, se você comprar esse carro hoje. Por isso que é sempre bom fazer a famosa revisão pós-compra. E se esse mesmo veículo foi você que, entre aspas, desgastou essa suspensão, você acostumaria com aquela situação. Acho que todo mundo já passou por isso. Você compra um veículo, coloca quatro pneus novos e coloca quatro amortecedores novos. Você fala assim, cara, meu carro parece que está andando em cima de um trilho. E a gente tem essa sensação. Então, por isso que é sempre importante você fazer a troca de amortecedores. Desde os fatores, como eu sei que o amortecedor está ruim. Sandro, qual que é a quilometragem assim? Uma vida útil do amortecedor e a preventiva? Vamos explicar para o pessoal o que é uma preventiva e uma vida útil do amortecedor. A preventiva a gente costuma salientar que é 50 mil quilômetros ou dois anos de utilização do equipamento. Isso é para trocas preventivas. Tanto para a linha de utilitar, para a linha de picapes, quanto para a linha leve. E aí também tem a troca por desgaste. Obviamente, no decorrer do que a gente analisa o mercado, das assistências que fazemos, de toda a expertise que temos no mercado brasileiro e mundial, a gente sabe que os equipamentos Caiaba, muitas vezes a gente tem histórias e relatos de andar 80, 90 mil quilômetros e o amortecedor está em perfeito estado de condição. Mas a gente preconiza 50 mil quilômetros ou 24 meses para as trocas preventivas. A vida útil do amortecedor de carro baixo é por volta... A vida útil, tá? É o que a gente tem... Não está no manual, não está na academia, mas é 60 mil quilômetros para veículo e 80 mil quilômetros para caminhonete. Mais ou menos, o pessoal tem essa noção de quilometragem, não é isso? Exatamente. E um outro fator muito importante, né Neto? Que, conforme o Neto já explicou, que muitas vezes a gente troca os amortecedores, mas por conta da não troca dos outros componentes da suspensão, começa rotineiramente a ocasionar outros barulhos, né Neto? Que é muito confundido com o amortecedor. Mas isso evidencia por quê? Aquilo que o Neto falou, da parábola que ele citou agora. Muito é o conjunto de desgaste. E o conjunto, ele é como um todo. Toda torre, ele sofre o desgaste normal e em conjunto com o que o cliente está usando, seja no campo, seja no asfalto, seja na cidade. Então, esse desgaste prematuro ou do tempo normal de decorrência do equipamento, também é necessário aferir os outros elementos da suspensão para que tudo esteja em conformidade. Não basta somente trocar os amortecedores e achar que está tudo bem, né Neto? Exatamente. Veja só. Às vezes você acha que o seu veículo com a suspensão muito macia, muito mola, sem ação. Mas sem nenhum barulho. Você vai e troca os amortecedores. Certo? Você troca os amortecedores. E quando troca o amortecedor, no dia seguinte você vai dar a oficina. Olha, você trocou o amortecedor, meu carro ficou com barulho. Aí volta o amortecedor velho e para o barulho. Aí você fala, está vendo? Esses amortecedores não prestam. Não, não é isso. É que o amortecedor novo, ele revelou uma deficiência de peças da sua suspensão. Às vezes, quando todas as peças estão desgastadas e sem ação, elas se camuflam, barulhos e ruídos uma da outra. Quando você coloca uma peça nova, com ação total, ela vai revelar que um pivô, um terminal, uma bucha de bandeja, pode estar com folga. Então, por isso que o Sandro falou, o amortecedor, você troca o amortecedor, mas desde que a suspensão também esteja em condições aptas para receber um item novo, como o amortecedor do Skyaba, o Skyy B. Não é não, Sandro? Exatamente. Isso é muito importante, Neto, você salientar, você que é um dos mais experientes e renomados, profissionais no ramo de picape do Brasil, para que todos os seguidores, tanto do seu canal, como dos canais oficiais da Skyy B do Brasil, saibam realmente como fazer a troca preventiva, quais componentes analisar no momento da checagem, do check-in que você recebe na sua estrutura, aí na sua cidade, no seu estado, para que você tenha realmente uma condição de aferir adequadamente o que precisa ser feito em cada picape ou carro de linha leve também, seja qual for o seu trabalho aí no seu estado, na sua cidade, na sua região. Exatamente. Pessoal, as pessoas me perguntam assim, Neto, eu troco quantos amortecedores? Senhoras e senhores, no mundo ideal, certo? Seria a troca dos quatro ao mesmo tempo, simultaneamente, porque se um amortecedor está estourado, os outros três também estarão fracos, mas, não obstante, todavia, é obrigatório a troca do par de amortecedores, você nunca troca só um amortecedor, a não ser que seja um caso de garantia, ou o amortecedor está realmente novo, ou você bateu no buraco, estourou em pendão A, tirando um caso raríssimo como esse, a regra é trocar pelo menos o par, mas o ideal é trocar os quatro, e como eu falei, quatro amortecedores e quatro pneus novos, o seu carro volta a ter um comportamento quase que original de fábrica, às vezes a gente fala, claro que não, mas a gente fala, quando o carro volta a ter esse comportamento original, é porque fica muito bom a sensibilidade, a estabilidade do veículo, fica tudo muito dentro dos originais. Sandrão? É, conforme o Neto falou, um amortecedor nada mais é, do que um equipamento que faz com que o pneu fique o maior tempo possível com o solo. Para fazer isso, todos os outros componentes da suspensão, também tem que estar em conformidade com aquilo que a montadora preconiza. Não basta só fazer a troca de amortecedores, a checagem dos amortecedores, mas tem uma série de outros itens também, pivô, terminal, bieleta, barra pcial, molas, coxim, que tem que ser analisados no momento da troca, pelo seu profissional de confiança, para que você seja realmente beneficiado pelo uso correto de um equipamento original aí da linha de montagem. Exatamente. Aqui eu tenho um amortecedor traseiro de Hilux, um amortecedor dianteiro de Hilux. Certo? Os amortecedores de carro, de carro baixo, existem um conjunto de peças chamado kit de amortecedor, que é coxim, batente e guarda-pó. E a Kayaba também está lançando essas peças agora, ou seja, o melhor dos mundos. Amortecedores Kayaba e kit de amortecedores Kayaba, ou seja, você vai estar com o seu veículo completo, equipado com o que há de melhor em amortecedor. Portanto, perceba sempre a quilometragem do seu veículo, perceba sempre comportamentos irregulares na suspensão, problemas, situações que antes, um pneu cantar em curvas que não cantava antes, é sinal ou de alinhamento, também, claro, a quilometragem de suspensão, ou de amortecedores. Beleza? Então fica essa dica aí, Kayaba do Brasil, Kayaba, empresa japonesa, KYB, caixinha, rosa, ou salmão? Vermelha. Vermelha, né? Aqui, ó, vermelhona aqui, ó. Show de bola. E aqui na Águia do Mecânico, a gente usa e recomenda amortecedores Kayaba. Olha aqui, ó. Na suspensão ali. Beleza, senhores e senhores? Sandrão, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Neto. É uma satisfação enorme. Nós da KYB do Brasil, temos o Neto como parceiro. Muito obrigado pela sua rotineira, ajuda conosco aí, Neto. Estamos aqui garrados na orelha. Tem que garrar na orelha. Beleza? Obrigado, gente. Aquele abraço. Tá gravando? Uhum. Vem mais pertinho. Vem mais perto que dá pra ficar com o quadro áudio. Vem mais perto que você conseguir. Testando o som, 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 testando o som. Som, pessoal da Kayaba aí. Som, testando. Sandrão é o cara. Som, um, dois, som. Kayaba é o amortidor, e Sandrão é o cara. Fala, não ri não, é sério, é sério. Tá certinho lá o Kayaba. vamos ir. Olha lá. Valendo já? Agora vai valer, Valendo? Uhum. Legal? Legal. Fica mais pertinho um pouco, acho que tá um pouco longe, tá do som do áudio ainda aí. Beleza? Valendo? Valendo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro Eduardo, sou consultor técnico comercial da KYB do Brasil. Não, ele já se torna. É KYB ou Kayaba? Aqui pra trabalhar o zoninho lá. Aqui no Brasil a gente fala muito de KYB. Tá bom, vamos gravar. Depois você corta? Vai fazendo os cortes? Eu vou, eu vou, para de novo. Vamos ver como é que ficou. Procedor, vamos ver como é que ficou. Eu acho que você tem que fazer o seguinte. Ele corta.